Já tô cansado, desatrasalado, querendo viver minha vida Desmotivado, esse ciclo de amizade, eu tô em um beco sem saída Procuro luz aonde não tem, não é teu império, eu não preciso de ninguém Tô longe do que não me convém, eu tô vivendo promessões, jura eu vou bem mais além Ela joga, porque sabe que nosso time é diferente, quando eu tô no estúdio cê sabe que o clima é quente Ela se faz de difícil, quer fingir que não me ama, sempre perde a postura quando deita na minha cama Você não faz isso, dá pra ter dor de cavana, desculpa por um sacrifício, mas o dinheiro me chama Não posso ficar na cama Já tô cansado, desatrasalado, querendo viver minha vida Desmotivado, esse ciclo de amizade, eu tô em um beco sem saída Procuro luz aonde não tem, não é teu império, eu não preciso de ninguém Tô longe do que não me convém, eu tô vivendo promessões, jura eu vou bem mais além Festa privada com as mais gata dá um close, ela só quer dançar pelada até faz pose Nunca tá mal acompanhada e no sigilo não dá nada, pode aguçar pra essa safada que é hoje É que essa droga minha cama, eu quero paz pra minha alma Eu jogo cash enquanto o bumbum dela bate palma Tô sem estresse, não preciso de amizade falsa Realdade é o que nos resta, paz é o que nos falta Hoje a quebrada sorriu, tudo que eu quero negatividade zero Tudo que eu te falo é sério E que minha fé nunca seja abalada É simples pra todos que se foram na caminhão Hoje a quebrada sorriu, tudo que eu quero negatividade zero Tudo que eu te falo é sério E que minha fé nunca seja abalada É simples pra todos que se foram na caminhão Hoje a bandida quer colar com nós A gente solta a voz e faz Quem desacredita eu fica mudo Onde a gente chega para tudo Gata o tamanho da sua bunda é um absurdo Tô aqui do setor vendo você jogar Olha o jeito que ela dança Cê tá na minha mira, baby, não paga de sangue E ela deita na minha cama, me chamando pra fideia Ela não liga pra grana, minha própria ferra é prazer Eu te deixo louca, te deixo louca de bombaio Tô vivendo longe, longe de quem suga minha vaia Desde pequeno sou assim Eu corro pelos que é por mim Tenho nota no bolso do jeans E ela para onde passa De Havaiana abro com a pinta que eu deixei lá Baby, o seu cheiro ainda tá na lala Eu sinto sua falta, mas juro que não dá Eu confesso que não, de ter na minha mão Foi só ilusão, foi só ilusão Te deixei lá Baby, o seu cheiro ainda tá na lala Eu sinto sua falta, mas juro que não dá Eu confesso que não, de ter na minha mão Foi só ilusão, foi só ilusão Foi só ilusão